Fala galera do nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta. Chegaram aqui galera os cadernos de votação e a fase essencial agora é a conferência página por página pra ver se não tá faltando nenhuma página. E aqui a gente gosta de grifar a sessão pra facilitar a identificação. Ele tem a sequência de eleitores, né, a quantidade de eleitores de 1 a 302. No final do caderno de votação também consta os eleitores impedidos de votar, tá? Vou abrir aqui pra vocês como ficou esse ano. Essa sequência aqui, ó, que a gente confere, folha, né, quantas folhas estão no caderno de votação. E quando acaba a sequência de eleitores, ele fica cheio de x, aí você sabe que a quantidade de eleitores está toda no caderno, né? Porque pode ser, pode acontecer, né, já aconteceu aqui em 2018 uma falha de impressão e não vira uma folha ou outra. Dá pra você já entrar em contato com o TSE aí e resolver, tá? Outra atividade importante é bater o carinho de impedido de votar aqui, né, nos cadernos de votação, nos eleitores que tiveram o título cancelado após o fechamento do Código ASE de suspensão, tá? Dos direitos políticos ou de cancelamento, no caso específico, tá bom? Então, no final do caderno de votação, temos duas listas. A lista dos eleitores com título cancelado a partir de novembro de 2020. Essa lista dos eleitores que tiveram o título cancelado após, depois dessa data, antes dessa data, ele não consta aqui do caderno de votação. Aí você vai decidir se vai fazer uma lista alternativa ou não, beleza? Importante também dizer, pessoal, que você vai ter que bater o carimbo e impedir de votar, como eu disse pra vocês, em todos os nomes, né, essa lista consta no Infodip, tá? Ou pode ser extraída mediante relatório do sistema ELO, tá? Para que o eleitor chegar lá, vai ter o carimbinho e impedir de votar. Por fim, outra recomendação também, são os eleitores com transferência temporária. Os eleitores que tiverem feito a transferência temporária vão ter um caderno único, tá? Separado desse caderno de votação. Então, significa, por exemplo, o mesário seu pediu transferência temporária pra outro colégio. Nesse caso, o nome dele vai constar nesse caderno e no caderno da sessão temporária do outro local. Então, a gente vai fazer uma anotação aqui, porque o eleitor que fez a transferência temporária não vai conseguir votar nessa sessão. Apenas naquela que ele pediu provisoriamente, ok? Então, essas são as providências que a gente entende necessárias no caderno de votação. Beleza? Um grande abraço.